Muito bem, de volta com o nosso plantão Alagoas e olha só, a Equatorial Energia Alagoas vai realizar amanhã um evento natalino com sorteio de geladeiras para moradores de Arapiraca, Parincunha e Maceió. Quem vai contar todas as informações para a gente ao vivo é o repórter Evandro Amorim. Ô Evandro, mais uma vez boa tarde para você. Como é que vai funcionar esse sorteio, hein, nessas três cidades? Me dá detalhes aí, amigo. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Pois é, Lauro, é um grande sorteio, uma grande ação da Equatorial que visa ajudar o consumidor a economizar energia e trocando aí o seu bem que consome uma energia acima do normal por um produto novo, no caso, a geladeira. A ação é realizada aqui em Maceió, em Pariconha e também em Arapiraca. A Patrícia Moraes vai explicar aqui para a gente como é que funciona essa ação. Hoje até às cinco da tarde o cadastro pode ser realizado e amanhã até o meio-dia. Não é isso mesmo, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde, correto. Os clientes desses três municípios podem comparecer hoje nos pontos de cadastro e amanhã até o meio-dia e realizar o cadastro para o sorteio. O cliente deve levar a última conta paga, identidade e CPF. Lembrando que deve estar em dia com todas as suas contas, tá? Aqui em Maceió, na Praça Santa Tereza, não é isso? Correto. Na Praça Santa Tereza, na Ponta Grossa e na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes. As localidades de Maceió são essas duas, tá? Não se restringe o cadastro aos moradores do bairro. Contempla Maceió, todos os clientes de Maceió. Assim como em Arapiraca. Na Arapiraca o cadastro está sendo realizado na Praça Cicunha e em Pariconha na Praça Central. São 600 geladeiras que a Equatorial vai estar aí sorteando para a população desses três municípios nessa semana. Portanto, até às 5 da tarde, comparecendo aí na Praça Santa Tereza, morador de Maceió, de qualquer bairro da cidade, não é isso? Na Praça Santa Tereza, na Ponta Grossa e na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes. Atenção, Arapiraca, Praça Cicunha, qualquer bairro em Arapiraca, Praça Cicunha e na Pariconha, no município, aí na Praça Central. Hoje até às 5 da tarde, você faz o cadastro, comprovando que está em dia e amanhã até o meio-dia. Das 8 da manhã até o meio-dia. Essa é uma ação da Equatorial que está aí ajudando a economizar energia, claro, preservar o bolso do consumidor. E tem uma outra ação bem bacana, que é um 50% de desconto, aí já diz respeito também a ar-condicionado e geladeira, não é, Patrícia? Correto. Aqui em Maceió, até o dia 24, e está acontecendo, o Feirão trocou, ganhou e economizou. Onde o cliente pode trocar, com 50% de desconto, um equipamento novo. Adquirindo no Magazine Luiza nenhuma das sete lojas que estão participando do Feirão. São três lojas no centro, uma no Farol, uma no Parque Shopping, a do Jacintinho e a do Maceió Shopping. Estão participando, o cliente, estando em dia com sua conta de energia, sendo o cliente residencial, pode levar a sua última conta paga, identidade CPF. Ele deve ser o titular da conta ou o parente de primeiro grau e poder adquirir seu equipamento com 50% de desconto. São vários modelos de geladeira e de ar-condicionado. Não tem baixa renda, não tem nada. É só comprovar aí que realmente você está precisando e está em dia, está tudo certo, realizando o certo cadastro. Lauro, nas duas ações, nas duas economias. A gente volta para o estúdio, a gente volta para o estúdio. Valeu, Levandro! Valeu, Levandro! Beijo aqui para o pequeno Caio, nosso equilíbrio Caio. Valeu, irmão! Valeu, irmão! Um abraço para André Lino, que hoje está assistindo a gente lá, que é maravilha, né, Sertão? Ali perto de Paz, a Dona Heroneta, Beira Neto, Beira Neto, beijo para você. Olha, para vocês, deixa eu falar um negócio. Bora fazer o beijo, é legal, é legal, né? Nós aqui da TV Ponta Verde estamos com uma campanha muito bacana e queremos que você faça parte dessa campanha. Porque o simples ato de doar pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, principalmente se essa pessoa for uma criança. É isso mesmo. Nós estamos arrecadando presentes, brinquedos. Pode ser novo ou em bom estado de uso, para fazer doação às crianças atendidas pela APALA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas. Muitas dessas crianças moram no interior do estado, vêm para cá, uma dificuldade tão grande para chegar aqui. Elas já passam por um sofrimento muito grande e precisam ter um conforto nesse Natal. Eu quero que vocês sejam o Papai Noel, a Mamãe Noel, a Titia Noel, a Irmã Noel, a Sobrinha Noel, o Filhinho Noel, tudo Noel para uma criança dessas. Faz a doação de um brinquedo. Basta vir aqui na sede da TV Ponta Verde. A gente fica na rua Coronel Paranhos, número 305, no bairro do Jacintinho, no horário das 8 da manhã até as 6 da tarde. Traga o seu brinquedo, brinquedo novo ou em bom estado, em boas condições de uso. E nós iremos até o próximo dia 20, a gente recebe até amanhã, a gente recebe esses brinquedos das 8 da manhã às 6 da tarde. Você pode vir aqui e nós vamos mandar todos esses brinquedos lá para a pala, viu? Faça parte dessa campanha, faça o bem você também. E olha só, gente, moradores de uma localidade em Cruz das Almas reclamam dos constantes apagões que a região vem sofrendo. Watson Correia, na tela do plantão, conta a história para a gente, vai! Moradores do entorno da praça Tenente Madalena, em Cruz das Almas, estão sofrendo com o apagão. A praça totalmente no escuridão, desde o apagão que deu no sábado, as quatro torres de iluminação que ilumina a quadra apagaram e não só os postos em volta. Ou seja, está um bril total aqui dentro da praça. Neste horário, já era para a iluminação estar acesa. Até os refletores da quadra também não funcionam e aumentou o número de assaltos. A gente já teve vários assaltos aqui, desde o dia do apagão, né, que sempre tem dentro do conjunto vários assaltos. Sempre foi uma vez ou outra está sendo um morador assaltado. Com esse apagão, a prática aumentou. O líder comunitário garante que já entrou em contato com a prefeitura, mas até o momento não obteve resposta. A gente faz um apelo aí para o órgão competente que venha o mais rápido possível resolver essa situação, porque não pode, né? O dia está chegando o Natal, a gente vai ficar nessa escuridão. Vai ficar terrível. Olha aí, a Superintendência Municipal de Iluminação Pública informou que vai enviar uma equipe ao local para realizar uma vistoria dos serviços necessários. E com essa informação, eu encerro o meu Plantão Alagoas de hoje, porque agora você vai ficar com o...